falou mal falou mal falou mal lascou a lenha desceu a lenha falou mal falou mal meteu a lenha falou mal falou mal e no final virou aliada né virou defensora e defende com muita garra né mas com muita veemência o meu papai ele é o pai dos pobres ele tá mudando o país a democracia relativa eita lasqueira como que esse povo pega narrativas só que essas narrativas só servem para uma parte da população que é muito muito leiga e desinformada gente não tem como uma pessoa o mínimo de entendimento eu falo assim o mínimo de entendimento aí na narrativa dessa tem que ser muito bem demais nossa você cai nossa papagaiada dessa né para 52 por cento dos eleitores o Brasil pode se tornar um país comunista diz o data folha rapaz é tanto é que ó como que funciona as narrativas Lula diz que não não houve corrupção em estádios da copa peraí a palavra que vale é a dele ou as investigações que foram feitos e provados aí que houve é aí que tá o negócio peraí que ele disse vale e a verdade não vale nada não quer dizer nada não quer dizer que a verdade é aquilo que ele fala peraí a verdade é aquilo que ele fala ele é um deus é daqui a pouco vai pedir para as pessoas glorifiquem o nome dele não é possível um negócio desse nosso